Fala, galera, eu sou Pedro Rodrigues e sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil da UPA. Se tem uma coisa que nós brasileiros não podemos nos orgulhar são de todos os escândalos de corrupção que foram revelados nos últimos anos, principalmente pela Operação Lava Jato. Sem querer defender a operação em si e muito longe de achar que essa foi a única maneira de se combater esse crime, vamos ser realistas e entender que a corrupção faz parte da nossa sociedade há muito mais tempo. Sem dúvida nenhuma, a corrupção é um mal que precisa ser combatido. Corruptos e corruptores precisam ser punidos e os recursos da corrupção retornados para a sociedade. Porém, esse pêndulo e a busca ferrenha por culpados passa a nos colocar em situações que, apesar de questionáveis do ponto de vista moral, podem não ser consideradas crime do ponto de vista legal. Nas últimas semanas, diversos artistas tiveram seus nomes envolvidos em situações parecidas com a que acabei de descrever. Gustavo Lima, Simone Simara e outros estão na mira do Ministério Público e do Crivo da Internet sobre os valores recebidos para a realização de shows em municípios por todo o Brasil. O questionamento faz todo sentido. Como pode municípios sem saneamento e com tanta carência de investimento pagarem valores tão altos na organização de shows em praças públicas? Mas será que cabe questionar os próprios artistas no recebimento desses valores? A internet não perdoa e botou a imagem desses artistas na pervida. Mas será que faz algum sentido todo esse movimento? Antes da gente falar sobre essa polêmica que está bombando na internet, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos, de deixar o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante para a gente fazer o canal crescer ainda mais. Sem dúvida nenhuma, é imoral o prefeito de um município com tantos problemas na saúde pública, no saneamento ou na educação, gastar milhões de reais de verba pública na realização de um show em praça pública. O gestor público deve ser responsável e zelar pelos recursos públicos desse ou daquele município e usar da melhor forma possível esses recursos para o bem-estar da população. Não me parece razoável esses recursos serem usados para o financiamento de shows de artistas famosos que possuem, sim, cachês de milionários. Desse ponto de vista, os órgãos de controle da Justiça precisam, sim, fiscalizar esses agentes públicos e responsáveis, impedir a realização desses gastos de eventos e punir eventuais desvios de recursos. E foi exatamente isso que aconteceu na decisão do Supremo Tribunal de Justiça dessa semana que impediu a realização de um show do cantor sertanejo Gustavo Lima na cidade de Teolante, no interior da Bahia, depois de um pedido do Ministério Público do Estado. Na decisão, o ministro cita lesão à ordem pública à economia administrativa como motivos para o cancelamento do evento. Segundo a decisão, o gasto é alto para um município pequeno com baixa receita e o valor despendido com a organização do evento chega a equivaler a meses de serviços públicos essenciais. Como eu falei, parece, no mínimo, uma irresponsabilidade desse gestor com um dinheiro público. Acontece que, dentro de toda essa polêmica, veio à tona os gigantescos cachês pagos para os artistas em seus shows pelo Brasil e a internet passou a questionar e incriminar esses artistas pelos seus cachês e na realização desses eventos. Caiu na internet e a polêmica foi criada. Nesse ponto, eu acho importante a gente separar o joio do trigo e não colocar os envolvidos no mesmo saco. São três situações diferentes. A primeira delas é investigar e punir o gestor público pelo mau uso do dinheiro. A segunda é investigar se houve alguma ligação e fraude entre o gestor público, o artista e os envolvidos no evento. Uma terceira coisa totalmente distinta é acusar o artista pelo simples fato de ser contratado e ter um cachê milionário para participar de eventos. As duas primeiras situações precisam e devem ser investigadas. Mas, muitas vezes, a internet acaba punindo quem não tem qualquer responsabilidade. Não é crime ser famoso e ter um cachê milionário. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.